Olá, muito boa tarde! Você vai ver daqui a pouco no TV Esportes. Baboré dá a largada para o calendário gaúcho de automobilismo. Surdo Olimpíadas, Caxias do Sul cedia em maio um dos maiores eventos multiesportivos do mundo. E mais os destaques da semana e agenda esportiva. TV Esportes está começando! Muito bem, e a gente começa o programa de hoje destacando o atletismo. Fundista gaúcho conquista a medalha de ouro em Grand Prix na Argentina. Atleta de passo fundo Guilherme Kurtz ficou com o ouro na prova dos 800 metros com tempo de 1 minuto, 48 segundos e 46 centésimos. Mais de um segundo à frente dos chilenos Rafael Munoz Nunes, medalhista de prata e Esteban Gonçalves, que completou o pódio. A conquista foi no domingo, último dia do Grand Prix Sul-Americano de Concepción de Uruguay na Argentina. Na abertura, sexta-feira passada, o gaúcho fez o melhor tempo de sua carreira nos 1.500 metros. 3 minutos, 39 segundos e 32, mas chegou em quarto lugar. Mesma posição de Jacqueline Weber nos 800 metros feminino. A atleta de Teutônia fechou a prova em 2 minutos, 5 segundos e 94. Apesar de garantir seu recorde na temporada, a marca ficou a 35 centésimos na medalha. O próximo desafio é o GP Brasil de Atletismo de 27 a 30 de abril em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em maio, o time Brasil disputa os Jogos Ibero-Americanos na Espanha e em outubro os Jogos Sul-Americanos no Paraguai. O Brasil conquistou cinco medalhas no Grand Islã de Judô de Antalya, na Turquia. Três delas com atletas da Sujiba de Porto Alegre. Foram um ouro, uma prata e três bronzes. O país ficou em terceiro lugar na classificação geral. O melhor resultado foi obtido por Guilherme Schmidt, de apenas 21 anos. No caminho até o ouro, ele venceu o atual campeão mundial, o belga Matias Kass, e bateu o número 3 na final, o turco Vedat Al-Bairac. O primeiro dia de combates trouxe uma prata com William Lima no meio leve e um bronze com Jessica Lima, sojipana do peso leve. William disputou a sua primeira final de Grand Islã contra Denis Vieru, da Moldávia. Mais agressivo e experiente, o número 1 do ranking forçou três punições e ficou com o título. Já Jessica, categoria 57 quilos, derrotou a veterana portuguesa Thelma Monteiro por tipum. Os outros dois bronzes também vieram com sojipanos. O peso médio, Rafael Macedo, bateu o canadense Louis Kriberganon por tipum. Maria Portela, até 70 quilos, festejou a vitória no Golden Score sobre a britânica Kelly Patterson-Pollard. É o segundo bronze dela na temporada. O primeiro foi no Grand Islã de Portugal em fevereiro. As medalhistas olímpicas Mayra Aguiar e Kathleen Quadros ficaram sem medalhas em sétimo lugar. Troféu Brasil de natação. Atletas aqui do estado atingem o topo do pódio índice para o Mundial de Budapeste. Já no primeiro dia de competição, Viviane Jungblut, do Grêmio Náutico União, venceu os 400 metros nado livre com 4 minutos 9 segundos 52 centésimos, pouco mais de um segundo abaixo da marca mínima. Atleta do Minas Tênis Clube, outro gaúcho, se destacou na prova dos 400 metros. Mas Fernando Schaeffer não parou com a prata conquistada no domingo. Na quarta-feira, o canoense também nadou abaixo do índice para os 200 metros livre e garantiu o ouro em 1 minuto 46 segundos e 18. A prova também definiu o revezamento brasileiro para o Mundial de Budapeste. Vinícius Assunção, Breno Correia e Murilo Sartori vão compor, com medalhista olímpico, o time que brigará por medalha na competição. Finalista em Tóquio, Schaeffer já havia garantido sua vaga no Mundial. O Campeonato Sul-Americano da classe 420, quatro duplas representam o Veleiros do Sul na competição entre quarta e domingo, na próxima semana em San Isidro, Argentina. O técnico Felipe Brito estará no comando dos times de Timoneiro e Proeiro. Gustavo Glin e Thaís Quevedo, Arthur Schaeffer e Lucas Flores, Luisa Morré e Catarina Geek e Leonardo Caminha e Alexandre Becker. Mais esporte acompanhe no primeiro tempo, então, da nossa agenda. As águas do rio Toquari em Lajeado recebem neste sábado a segunda etapa do Campeonato Estadual de Canoagem Modalidade Maratona. A etapa anterior em Ilópolis, vitória da equipe Azena de Santa Maria, que recebeu a pontuação no ranking. Organizado pela Associação de Ecologia e Canoagem e a Federação Gaúcha da Modalidade, o evento encerra a edição 2022 do projeto Curta o Verão da Prefeitura de Lajeado. Entre as largadas de cada bateria da competição, serão ministradas aulas gratuitas de canoagem e stand-up pedal para os interessados. E no domingo, tem Mountain Bike em Santa Cruz do Sul. A prova cross-country de Monte ao Verde é válida pela primeira etapa do ranking gaúcho da modalidade 2022. Neste sábado, até as seis da tarde, a sede do CTG Recanto Nativo ficará aberta para o reconhecimento de pista por pilotos e bikes de todo o estado. A largada das primeiras está largada para as oito da manhã. A organização é da equipe Santa Ciclismo e a promoção da Federação Gaúcha de Ciclismo. Motociclismo. A cidade de Encantado cedia neste sábado a segunda etapa do Campeonato Pirelli de Veloterra. A largada das 21 baterias está marcada para as sete da noite na pista de rodeios do Parque João Batista Marquesi. No domingo, a pista Grande Chalé em Carlos Barbosa recebe a grande final da Copa Serrana de Veloterra. Os motores começam a roncar a partir da uma da tarde. Em Porto Alegre, o Piquet Kart reúne alguns dos melhores pilotos do estado para a rodada de abertura do Campeonato Gaúcho de Kart Indoor em pista coberta que promete duelos nas categorias Master, Graduados, Supergraduados e Sênior. Todas essas categorias, mais pilotos mirins, cadetes e novatos disputam hoje e amanhã no Cartódromo Municipal de Vacaria a primeira das cinco rodadas do Campeonato Gaúcho da modalidade. Em Guaporé, o autódromo Nelson Barro dará a largada para o Campeonato Gaúcho de Superturismo Classic, Turismo 1.4 e Fórmula Truck. Mais de 70 caminhões e carros de corrida garantem emoção em quatro categorias. Bom, para saber sobre a abertura do Campeonato Gaúcho de Superturismo, conversamos esta semana com o piloto Thiel de Andrade, ele que é um dos principais nomes da categoria. Thiel, bom dia, obrigado pela sua gentileza com a gente aqui no TVE. Qual a expectativa aí para esse final de semana em Guaporé, para o Superturismo? Bom dia, bom dia a todos aí que estão assistindo. A expectativa é muito boa, temos dois carros na nossa equipe bem rápidos, a categoria cresceu muito. A gente tem na categoria principal, que é a GT, 12 carros muito bem preparados, fotótipos, turismo, carros importados, então está muito legal mesmo. E a gente espera fazer uma grande corrida e brigar pela ponta, né? É o que a gente tem que estar trabalhando para isso. Maravilha, bacana. Bom, se tu falasse de dois carros, tem um que chama a atenção, que é o MC40, né? Fala um pouquinho da história desse projeto para a gente aí, que ele estreou agora nas 12 horas de Guaporé também. Ah, esse projeto foi um projeto relâmpago nosso aí. A gente, a nossa equipe tem uma tradição de construir carros, o primeiro Tubarão desde 1995, 96. E já construímos inúmeros carros, só da série Tubarão a gente construiu 10 já. E agora surgiu essa brecha aí de fazer um carro para superturismo. e apareceu a ideia de um carro com a ideia em cima de um Ford GT, assim, siluete, que a gente chama, né? Ele é um protótipo por baixo com uma bolha em cima. Então, cara, o carro foi feito em 28 dias a gente fez esse carro, porque o carro que a gente tinha para competir a gente acabou vendendo. Então, tivemos que fazer outro carro para o campeonato. Então, foi tudo muito rápido. E tivemos a felicidade do projeto ficar muito legal, muito bonito. Eu sempre digo assim, o carro é bonito nas fotos, mas ele é mais bonito ainda ao vivo. Fico, convido todos a virem no autódromo. O carro é muito bonito mesmo. E o carro está muito bom. A gente teve, a gente fez a pole para as 12 horas de Guaporé. Então, já nasceu bom e estamos trabalhando aí, eu e o Franco Pasquale, que vamos correr nele, para tentar a vitória. Vai ser muito difícil, porque temos muitos adversários fortes, mas vamos tentar a vitória nessas duas horas aí de corrida. Muito bem. Qual é o outro carro que está com vocês no grid? O outro carro da nossa equipe é o Porsche Silhouette, que a gente chama, né? É um protótipo com a bolha de um Porsche 914. É um carro muito legal e muito rápido. Ele usa um motor Honda K20, de aproximadamente 300 cavalos. Então, é um carro muito forte, inclusive, para vencer a corrida. O nosso piloto é o Paulo Souza, que é o proprietário do carro. É um piloto paulista. E a gente presta assessoria para ele na Super Turismo aqui. Bom, maravilha, maravilha. Bom, para a temporada 2022, o que a MC Tubarão está organizando? O que a gente pode esperar aí da MC Tubarão para esse ano de 2022? Até na Endurance, Impero Endurance? E isso, a gente tem esses dois carros na Super Turismo. Talvez a gente tenha mais algum também na Super Turismo. Estão bolando mais um lá. E na Endurance, a gente trabalha esse ano com a BMW Aurobike. A princípio, vão ser dois carros, duas BMW M2 Competition. Nessa primeira etapa, em Goiânia, vai ser uma só, porque a outra atrasou um pouco a chegada no Brasil. E a gente está tentando aprontar o nosso protótipo novo também, já para a Goiânia. Vai ser difícil. Então, acredito que a gente deve estrear só em Interlagos com o protótipo Tubarão Novo aí para a Endurance aí, né? Mas estamos trabalhando aí para vir bem forte esse ano. Muito bem, maravilha. É a tradição da tua família, da Tubarão, em todas as competições, tanto aqui no Estado do Brasil, né, Andrade? É, isso aí. As competições de Endurance, na verdade, começaram aqui, né? O Império Endurance hoje é um campeonato oriundo aqui do nosso gaúcho de Endurance, né? E graças a Deus o negócio funcionou e hoje a gente tem lá 30, 40 carros, tudo pilotos top, pilotada da sua cara, tudo andando com a gente lá e as grandes empresas apoiando o campeonato. E aqui no Sul a gente continua com a nossa base aqui, muito forte, que a Super Turismo está cada vez melhor e quem sabe, em médio, curto prazo, a Super Turismo possa estar andando também nos autódromos por esse Brasil afora aí, né? Muito bem, maravilha. Tchau, Andrade. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Sucesso, boa sorte. Um grande abraço. Ok, muito obrigado aí. Abração para todos aí. Valeu. E desde ontem até domingo, Nova Santa Rita sedia no Velopark a primeira etapa do VP Series, uma das mais importantes competições de arrancada do país. E nas estradas e linhas vicinais de São Francisco de Paula acontece a primeira etapa do Mitsubishi Motorsports, o mais tradicional rally monomarca do Brasil na modalidade regularidade. Na categoria Velocidade Rally do Centenário, prova de abertura do Campeonato Brasileiro, teve piloto aqui do estádio no pódio. O Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade abriu a sua temporada 2022 nesse fim de semana na cidade aparecida de Goiânia, em Goiás. No alto do pódio, duplas da região do Alto Uruguai celebraram o início da disputa. Na categoria mais forte, Rally 2, 4x4, Marcelo Dalmut de Severino de Almeida venceu ao lado do piloto Ulisses Bertoldo. Na segunda colocação, ficou Eduardo Tonial de estação, navegando para Cláudio Rossi. Pódio completo com Vinícius Averusca de Erechim, ao lado do piloto Alexandre Figueiredo em terceiro lugar. E na quarta posição, os irmãos Juliano e Rafael Sartori. Na categoria Rally 2, 4x4, Matheus Perim de estação chegou em quarto, navegando para o piloto Francisco Soares. E na categoria Rally 5, 4x2, Evandro Carbonera e Jean Clay venceram as primeiras corridas no sábado. José Barros Neto e Felipe Climachelsky também competiram na etapa, mas não conseguiram completar o percurso. A segunda etapa do brasileiro será na cidade de Estação, entre os dias 22 e 24 deste mês, junto à abertura do Campeonato Gaúcho. E a gauchada faz bonito também na abertura da Porsche Cup Brasil. Marçal Miller, com uma vitória e um segundo lugar nas corridas disputadas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, saiu na liderança da categoria mais importante, a Carreira Cup. O piloto de Nova Hearts, que é um dos candidatos ao título, soma 40 pontos. Outro gaúcho, Miguel Paludo, também mandou bem em Goiânia. O atual campeão da Porsche Cup terminou as duas provas no último lugar do pódio. Na classificação, o piloto de Nova Prata é quarto, com 34 pontos. A segunda etapa da Porsche Cup acontece nos dias 23 e 24 de abril, no Velocità Autódromo, que fica no interior de São Paulo. E o skate gaúcho contará com um representante na seleção brasileira para as competições internacionais de 2022. Tricampeão do brasileiro Open the Street Skate, João Lucas Alves, ou Xuxu, é o único skatista do Rio Grande do Sul a integrar o time Brasil para a temporada 2022. Estreante na seleção, o gaúcho de Cachoeirinha foi um dos 25 dos atletas convocados esta semana pela Confederação Brasileira de Skate para as competições internacionais deste ano, nas modalidades Park e Street. Dos 12 skatistas que integraram a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado, o medalha de bronze Kevin Huffler e a multicampeã Letícia Buffoni vão se dedicar a projetos pessoais este ano e ficaram de fora da lista. A World Skate ainda não anunciou o calendário de competições do novo ciclo classificatório para as Olimpíadas. TV Esportes faz agora um breve intervalo e na volta vamos saber tudo sobre a surda Olimpíada, os 53 anos do Beira Rio, a volta do Campeonato Brasileiro, brasileirão de futebol feminino, gauchão de futebol americano e muito mais. Fica com a gente. Estamos de volta com o TV Esportes saudando o estádio do Internacional gigante da Beira Rio que comemorou 53 anos esta semana. Até 1969, o estádio dos Eucaliptos sediava os Jogos do Inter. A partir da sedência de uma área, começa a nascer o projeto do novo estádio. Muita gente não acreditava. Era o tempo das piadas sobre as boias cativas. Até que chegou o dia 6 de abril de 1969 com a inauguração do estádio Beira Rio. Claudio Miro marcou o primeiro gol do novo estádio na vitória contra o Benfica por 2 a 1. Estava iniciada a chamada Era Beira Rio com muitos títulos. Em 2014, depois de remodelado, segundo as determinações da FIFA, o novo Beira Rio sedia 5 jogos da Copa de 2014. Nestes 53 anos de existência, o gigante da Beira Rio sempre foi a casa de um torcedor apaixonado que vibrou muito e esteve sempre junto nas derrotas e vitórias do Inter. Também de aniversário esta semana, o Inter estreou quarta-feira passada na Copa Sul-Americana 2022 e empatou com o Nueve de Outubre no Equador. Veja como foi. Válido pela primeira rodada do Grupo E, o jogo foi disputado no estádio Jokai, na cidade de Manta, próximo a Guayaquil. O Internacional abriu o placar com o Maurício e ampliou logo depois com o centroavante Wesley Moraes. O Nueve de Outubre começou o segundo tempo pressionando a zaga colorada. Com dois gols de Daluz, os equatorianos igualaram o marcador e o confronto terminou 2 a 2. Parabéns também ao Grêmio, que manteve a hegemonia aqui no estado ao conquistar, no final de semana, o pentacampeonato gaúcho após nova vitória sobre o Ipiranga de Erechim na Arena. Com mais de 40 mil torcedores na Arena, o Grêmio não deu chance ao Ipiranga no segundo jogo da final do Gauchão 2022. Vitória tricolor agora por 2 a 1. No primeiro duelo, em Erechim, o time de Roger Machado já tinha levado a melhor, por 1 a 0. No sábado, o triunfo gremista começou a ganhar forma no finalzinho do primeiro tempo. Bitello, escolhido como o homem do jogo, acertou a trave numa cobrança de falta. No rebote, Rodrigues deu de cabeça para Bruno Alves, que também de cabeça desviou para o fundo das redes. O 2 a 0 veio aos 32 minutos da etapa final, em novo lance de bola parada. Rodrigues aproveitou falha coletiva da zaga e bateu o goleiro Edson. A jogada foi checada e confirmada pelo VAR. Eric ainda descontou para a equipe de Erechim, mas era tarde demais. A festa foi mesmo tricolor na Arena. O Grêmio chega ao quinto pentacampeonato da sua história, feito o que não alcançava desde 1989. Já no total de títulos regionais, os tricolores são agora 41 conquistas contra 45 do rival Colorado. Este final de semana marca a abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol em suas três divisões. Ipiranga e Aparicidense disputam neste momento em Erechim a rodada inaugural da Série C. O São José de Porto Alegre visita o Botafogo da Paraíba às seis da tarde. E o Brasil de Pelotas fecha a rodada segunda-feira contra o Manaus no Bento Freitas. E o Grêmio vai estrear pela Série B do Brasileirão às quatro e meia da tarde contra a Ponte Preta em Campinas, São Paulo. Pela divisão de Elite, os colorados voltam a campo no domingo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Já o Juventude tem compromisso com o Bragantino segunda-feira às oito da noite em Caxias do Sul. Mais futebol e outros esportes acompanham o segundo tempo da nossa Agenda Esportiva. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, sexta rodada. Neste sábado às quatro da tarde no Vieirão, em Gravataí, Grêmio e Esmac buscam uma vitória para deixar a parte debaixo da tabela. O empate sábado passado com o Real Brasília deixou as meninas tricolores com quatro pontos na décima quarta colocação, logo atrás do time paraense que tem vantagem nos critérios. Terceiro colocado na competição com um ponto a menos que Ferroviária e Palmeiras, que se enfrentam no sábado, o Inter fecha a rodada na segunda-feira, cinco e meia da tarde, contra o Atlético em Belo Horizonte. No último jogo, domingo passado, as gurias coloradas golearam o Bragantino em Porto Alegre, 3 a 0. Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, dois confrontos abrem a segunda rodada da competição este final de semana. Logo mais às duas da tarde, o Santa Cruz Chacais recebe o Venâncio Aires Bulldogs. O jogo acontece no Parque da Oktoberfest. Os donos da casa vêm de vitória sobre o Erechim Coroados, 15 a 2 na etapa de abertura do gauchão, rodada em que o time da Serra foi triturado pelo Santa Maria Solders, 42 a 0. No domingo, o duelo é entre Coroados e Solders, a partir das duas da tarde, em Erechim. E em parceria com a Federação Francesa de Tênis, a Confederação Brasileira da Modalidade promove até domingo a 15ª edição do Roland Garros Junior Wild Card Series no Brasil. Algumas das principais promessas do tênis brasileiro disputam classificação para o Roland Garros Juvenil, a ser realizado na França. Entre os favoritos ao título, o gaúcho Tiago Guglieri, segundo colocado do ranking sul-americano de atletas até 16 anos. O torneio da categoria será disputado em chaves de simples por 16 tenistas femininos e 16 masculinos da categoria júnior. Campeonato Pan-Americano Open de Paratai Kondo. Maria Eduarda Stumpf, da categoria menos de 52 quilos, será representante gaúcha na competição que começa na próxima quinta-feira, dia 14, no Rio de Janeiro. A atleta da Associação Caxiense de Taekwondo integra um grupo de 12 lutadores convocados em março para a seleção brasileira. A delegação vem de um período de treinamentos preparatórios à competição desde a última quarta em Curitiba, Paraná. Maria Eduarda Stumpf, de 18 anos, é a atual vice-campeã brasileira de Paratai Kondo. Conquista em novembro que rendeu um lugar no time Brasil. Circuito Nacional de Vôlei de Praia para Surdos. Os atletas Alexandre e Álvaro, da Federação Desportiva de Surdos do Rio Grande do Sul, foram os campeões do evento, realizado no último final de semana em Brasília. Com a vitória, a dupla se classificou para a 24ª edição da Surdo Olimpíadas de Verão, que acontecem no mês que vem, em Caxias do Sul. Um dos maiores eventos multiesportivos internacionais, a Summer Delf Olympics, ou melhor, Delf Olympics, vai reunir durante duas semanas, a partir de 1º de maio, mais de 5 mil pessoas do mundo inteiro na Serra Gaúcha. A 24ª edição da Surdo Olimpíadas de Verão estão marcadas para a Serra Gaúcha, de 1º a 15 de maio. Pela primeira vez em 98 anos, a América Latina recebe o mega-evento. Inicialmente, as provas seriam em 2021, mas foram adiadas pela pandemia. Caxias do Sul irá receber entre 70 e 80 países para os jogos. A maior delegação é a da Turquia, com 357 integrantes, seguida do Quênia, que terá 355. Há seis dias, foi realizado em Lusanne, na Suíça, o sorteio dos grupos das modalidades coletivas. O futebol masculino terá 20 países disputando as medalhas, divididos em quatro grupos. Por isso, será a primeira modalidade a iniciar as disputas no dia 30 de abril, antes mesmo da abertura oficial do evento. E nós seguimos falando das Surdo Olimpíadas aqui no TVA Esportes. Esta semana, a gente conversou com Gustavo Perazolo, presidente do Comitê Internacional de Esportes para Surdos. Bom dia, Gustavo. A gente está aqui com o auxílio da intérprete de Libras, a Cris. Muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Inicialmente, quero saber de vocês a expectativa para o evento e também os desafios para trazer um evento como esse para Caxias do Sul. Então, bom dia, primeiramente. Quero agradecer, então, ao convite dessa entrevista. Eu acho que sim, estamos todos ansiosos para conhecer as modalidades e o que seria essa importância social. E, em verdade, de uma forma sem ter empatia. Eu acho que, ao mesmo tempo, é um choque. São mais de 5 mil pessoas se movimentando de vários países nos pavilhões da Festa da Uva. Eu queria convidar todos vocês, ouvintes, em toda a comunidade, para vir participar e assistir. A gente torce, está trazendo o que deu tudo certo. Acredito que algumas falhas aconteceram, mas a gente vai receber muitas informações na rica do nosso evento. Muito bem. Bom, eu queria saber de vocês o impacto das surdo-olimpíadas, além de dar visibilidade às pessoas com deficiência auditiva, o legado para a cidade de Caxias do Sul, para o Rio Grande do Sul, de um evento como esse. Esse momento, então, esse impacto, foi o que nós trazemos para Caxias, este grande evento. Este foi o primeiro impacto. No segundo momento, como legado, o que seria? Eu acho que a comunidade surda oferecer para todos a língua decimais, o conhecimento da língua, entender a nossa língua, como funciona, isso jamais vai ser esquecido. Em terceiro momento, oferecer estruturas, como, por exemplo, o espaço do tiro esportivo. É o único criado dentro de um clube. Dentro do Brasil, existe uma questão mais militar, mas não teria acesso a essa modalidade, respeitando os regulamentos. Então, é o primeiro clube nacional, onde os surdos vão poder treinar, vão poder praticar, não somente os surdos, mas toda a comunidade desse clube. E, em segundo momento, organizando a pista do atletismo, que está sendo construída, e ela vai ficar pronta, e teve um certificado internacional, onde vão ter outras competições, tanto para o Brasil como para o Linho. Vai ser utilizada o Caxias, com toda a estrutura, ela está quase toda completa, até bem. O outro legado, que eu acredito que vai ficar para a nossa reclamação, acho que para a Caxias, vai ser muito positivo sobre essas novidades. Rio Grande do Sul também, com certeza, e o Brasil, né? Muito bem. Gustavo Perazolo, eu, infelizmente, a gente vai ter que finalizar aqui por uma questão de técnica, a gente teve que reduzir um pouco o nosso papo aqui, mas eu quero agradecer pela gentileza de vocês aqui no TVA Esportes, e, com certeza, em breve a gente vai retornar e conversar mais vezes, quanto mais próximo do evento, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, sucesso sempre, tá bom? Perfeito, sejam bem-vindos, quero ver todos vocês aqui. E esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final, nós voltamos no próximo sábado, meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho